O Senhor tornou-te a casa, sou da lona outra vez. É o sinal da Santa Cruz, é isto que me prometi. Em nome do mundo eu sou, eu lhe quero agradecer. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, sou da lona outra vez. Aguarde-te coisas grandes, que me dão para dar. Dê-nos força à garganta, para lhe poder cantar. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, sou da lona outra vez. Isto eu não me esqueço, não há mais de me duvidar. Mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. Eu digo ao meu amiguinho, eu lhe torno a dizer. Oh, seu tão bom vinho, eu lhe quero agradecer. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, sou da lona outra vez. A todos dou boa noite, a todos quero dizer. Oh, seu delicado biscoito, também quero agradecer. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. Isto é uma maravilha, eu vivo do coração. A sua bela espinha, que viveu com sua mãe. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. Eu diz-te não, diz-te não, outra vez volto a dizer. Porque eu tu agradeço e fico sempre a viver. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. O Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. E é assim a cantoria, ó meu amigo, ó meu amor. Com a garrafa vazia, eu te pedi a lona outra vez. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. Ó Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. Eu não me vou esquecendo, sigo sempre a vizinho. Vejo os outros bebendo, e eu sou o negro e vou a ver. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. Ó Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. Qualquer coisa deseja, não haja que duvidar. Já me entrou-te a lona outra vez. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. Ó Senhor tornou-te a casa, siga a lona outra vez. Eu perdi, faço desporto, assim quero dizer. Ó o segundo vidro do Porto, eu lhe quero agradecer. Mais um, mais um, mais um, mais um, vamos com três. O Senhor, o outro é casa, o Senhor, a outra vez. Eu em mim tenho uma mágoa, já te lavo com o pai. Ou que um pinto de água não me queira se enganar. Mais um, mais um, mais um, mais um, vamos com dois ou três. O Senhor, o outro é casa, se dá a volta outra vez. Eu lhe fico obrigado, eu assim lhe vou dizer. Mais vale o que lhe desejado, que vou te adorrecer. Mais um, mais um, mais um, mais um, vamos com dois ou três. O Senhor, o outro é casa, se dá a volta outra vez. Mais um, mais um, mais um, mais um, vamos com dois ou três. Oh, Senhor, o outro é casa, se dá a volta outra vez. Adeus amigos, eu vos prometo voltar qualquer dia. Adeus amigos, adeus amigos, eu tenho os todos com alegria. Adeus amigos, adeus amigos, eu vos prometo voltar qualquer dia. Adeus amigos, adeus amigos, eu vos prometo voltar qualquer dia. Adeus que nós vamos embora, temos de acabar com isto. Adeus amigos, adeus amigos, eu vos prometo voltar qualquer dia. Adeus amigos, eu vos prometo voltar qualquer dia. Adeus, 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 daqui a um ano voltarei cá outra vez. Adeus, 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 eu vos prometo voltar qualquer dia. Adeus, 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 daqui a um ano voltarei cá outra vez. É assim se passam as horas, cantando alegremente. Boa noite, senhoras e senhores, que é tudo igualmente. Adeus, 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 eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, 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 adeus 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 E você Adeus, adeus, adeus É que um ano Voltei cá outra vez E eu não tenho Desengano Nem o meu Pensar é tudo Mas é que Puro Manu Eu venho Matar o mundo Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora Com saudade de você Adeus, adeus, adeus É que um ano Voltei cá outra vez E é que se passam As horas Até me dá para vir A gente vai se De amor É tempo de ir Adeus, adeus Adeus, adeus Eu vou-me embora Com saudade de você Adeus, adeus, adeus É que um ano Voltei cá outra vez Muito bom Je me s Russo E a Zyrã É que um Administration Eu venho Eu venho Poder E o Adriano Eu venho Eu venho Eu venho Azul É que eu venho Mi Eu venho Eu venho É que eu venho Eu venho Eu venho Minha guitarra é vaidosa, mas vaidosa como encanto. Minha guitarra é vaidosa, mas vaidosa como encanto. Sente-se, sempre orgulhosa, mas a vez limpa. Sente-se, sempre orgulhosa, mas a vez limpa. Minha guitarra é suspiricante, viola, solta os meus céus, viola. Minha guitarra é viola, solta os meus céus, e o tipo tem a ser boa, e o prazer não volta mais. Minha guitarra é viola, solta os meus céus, e o tipo tem a ser boa, e o prazer não volta mais. Adriano, quando cantas, cantas com tanta saudade. Adriano, quando cantas, cantas com tanta saudade. Até parece que cantas, toda a minha felicidade. Até parece que cantas, toda a minha felicidade. Papazes, quando eu morri, os peitos no coração. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti